Alô, alô, Zona Sul de São Paulo, vai começar show de ofertas quarta-feira, 10 de maio de 2023, abrindo a nossa agenda da Zona Sul de São Paulo para a sua garagem, Fiat Ventuno, Nações Unidas, 5541-2600, benvenuto à casa nostra, tá aí ó, em frente ao Shopping SP Market, a programação de maio tá aberta, mês das mamães, configuração muito legal para quem não assistiu na semana passada, vou deixar a recomendação aqui ó, no card para vocês e também no final do vídeo, eu vou deixar o vídeo que fala sobre o PCD, sobre o realinhamento de preços e sobre a Fiat, eu diria que a Estelantes, o maior conglomerado e o maior número de marcas atendendo a demanda do público eficiente, trazendo as condições especiais para comprar Pulse e para comprar, na minha opinião, o carro mais legal ao público eficiente, ao PCD, ao deficiente, a você que precisa de mobilidade, na minha opinião tá aqui ó, Argo e Tracking, Argo, perdão, Argo e Cronos, Argo Tracking e Drive e Cronos Drive, a melhor configuração, custo-benefício para o, eu diria que consumidor que precisa de todas as isenções, tá aqui ó, é esse cara aqui ao fundo no cinza Silverstone, vou deixar o card para você, eficiente para você PCD assistir, porque esse carro, ele tá em uma configuração de preço bem legal e trazendo as duas isenções, de IPI e ICMS, tá? No final do vídeo, esse vídeo de agora, vai aparecer para você aí um quadradinho e vai ter lá o PCD, você clica nele e assiste e aproveita, porque essas oportunidades, eu falo que, do bônus, né, elas vêm e vão, então é isenção do IPI e ICMS e um bônus extra que a Fiat disponibilizou a você eficiente. Ah, você já imaginou em um ano de combustível grátis? Então assiste também o vídeo da semana passada, que a gente fala aqui ó, do como comprar e ter um ano de combustível grátis, tá bom? Essas são as novidades que a Stellantis vai trazendo para a linha zero e é legal demais compartilhar com você que é inscrito no canal. Ah, não sou inscrito! Quer saber o como ter um ano de combustível grátis? Se inscreve no canal e acompanha os vídeos da Fiat Ventuno. Partiu? Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com aquele grupo que precisa também de saber que tem essa possibilidade, nesse Brasilzão afora, com esse mar de concessionárias, de ter um atendimento especial da Ventuno para você. Obrigado a todos e vamos acelerar, porque hoje tem novidade na tela do Guião. Eu falei do Trekking, tá aqui, mas eu vou aqui ó, começar em um carro que está balançando as configurações de quem precisa de mobilidade, precisa de espaço e não quer gastar muito. Cara, esse carro é muito legal por tudo que a segunda geração do Versa entrega. Eu falo bastante desses carros que são cormãos aqui ó, cormãos tá? Como assim cormãos, Tiago? Você tá maluco? Não, eles têm o mesmo motor e o mesmo câmbio. O mesmo powertrain que vem entregar você nos HR16DE, falando aqui especificamente de Nissan, 114 cavalos e aqui chega mais até 118 cavalinhos. Lembrando que aqui duplo comando variável e aqui comando variável na admissão. Ah, interessante é. E aqui é um carro que custa muito menos e entrega a mesma concepção e a mesma arquitetura na engenharia. Ah, sabe pensar fora da caixinha? Essa marca é isso. Franco-japonesa e vamos seguir então neste japonês Versa 2021. Muito, mas muito top que agora vai te entregar 114 cavalos e 15.5 kg de torque com câmbio CVT. Lembrando que o carro tem 4,49m de comprimento. Olha isso, 4,49m de comprimento. Então ele tem o mesmo comprimento que alguns SUVs vão te entregar, mas eu acho que o grande barato tá aqui. São quase 500 litros de capacidade. Olha isso. Mais especificamente 482, essa configuração já vai lhe entregar sensores de estacionamento e câmera de ré. Bem legal. Rodas que eu acho legal esse design de 16 polegadas. Acho uma medida boa no 20555. Então ele não é aquele pneu largão, não é aquele pneu tão, que diria, gera um atrito excessivo. Então logo também não tem o consumo excessivo. Linhas novas, um line-up novo lá na frente no bloco óptico dianteiro, traseiro. Difusor traseiro também. Difusor traseiro também diferente. E agora um novo design que traz uma, eu diria que equalização melhor aqui desse centro de gravidade, que deixou separado por essa faixa preta o teto da coluna C. Eu gostei, essa coluna ficou diferente. Ela destaca mais o teto. Bom, esse já tá montadinho, assessorizado e pronto pra você. Vamos lá dar uma conferida na interna. Lembrando que esse aqui, galera, tem uma média de 7.9 km com litro. Ó, aqui eu já vou trazer keyless entry goal, repetidor de seta no retrovisor, as laterais em couro, emulando fibra de carbono na sua construção de porta, vidros elétricos, trava, direção elétrica. E aqui, galera, só 30 mil quilômetros rodados. Tiago, média nacional 20 mil. Nós estamos falando em um carro 21, então ele teria que ter 40 mil, abaixo da média nacional. Agora, configuração traz airbags laterais, airbags de cortina duplo, mais duplo airbag frontal. Seis bolsas de airbag. Um cluster que é mezzo-mezzo, grandão, eu gosto dessa divisão. Ele traz aqui de forma antiga, analógica, aqui ainda com o ponteirinho e, ao mesmo tempo, atual, moderna e digital nesse TFT. Eu gosto muito. O ignition é no dedo, chave presencial, portanto. Olha lá, o welcome screen, a tela de boas-vindas da Nissan. Testei o Nissan Connect com o desbloqueio e estou apaixonado. Cara, como é fluido. Ela é uma central conservadora no seu visual, mas fluida demais. Ela é muito rápida e muito efetiva. E aqui, você tem a possibilidade de ter o streaming de vídeo e colocar também para rodar o seu navegador. Integrar o seu celular e tudo isso aqui a bordo, a bordo e com o seu carro em movimento. Cara, é muito legal essa possibilidade e eu vou deixar no primeiro link. Está em destaque ainda com 70% off o CarPlay Link para você. Meu, top, top, top. Eu gosto muito da entrega desse carro. Bom, sistema de câmera integrado aqui também. Então, você engatou a ré, automaticamente ele já te acopla. As linhas guia, ó, que elas se movimentam por onde o seu pneu vai passar. O sensor que vem aqui, ó, no painel. E o volume, que vocês estão ouvindo aí. O audiométrico também, que te traz a distância de onde você está passando. Bem legal. A barra de conexão sempre fica aqui. Aqui, a gente vem com o caminhão CVT, a direção elétrica, os comandos de voz. Mas eu não tenho o piloto automático naquele modo, eu tenho ele só o tradicional aqui. Não tenho ele progressivo, tá? Então, aqui não é o ACC. Ele é um piloto automático tradicional. E não tenho as aletas da felicidade. A direção muito bem alinhada. Eu gostei. Eu achei que ela é uma direção até bem responsiva, bem direta. Gostei, cara. E aqui, um acabamento que emula o couro num tom branco. E esse mesmo branco vem pra essa divisão aqui do habitáculo. Bancos, colunas e painel dianteiro. Vamos ao que interessa a você conectado no Guia 1. O preço desta oportunidade. Vamos lá? Ó, já vou falar um pouco sobre a proposta da Nissan aqui. Que é entregar um sedã compacto, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de um amplo espaço interno e também de porta-malas. E econômico demais. Aqui eu vou falar pra você que poucos carros vão te entregar 8 km com 1 litro na média aí, ó. G2, na tela pra vocês. De R$ 98,990 por R$ 92,990. Você gostou? Lembra que, ó, 2022 você tem um Sandero custando bem, bem, bem menos. Eu vou te falar que bem menos, próximo a R$ 20 mil de diferença. E aí? Aí você tem que chamar o atendimento digital no 5541-2600 e falar, eu vi o Sandero e estou interessado. A você que também precisa de mobilidade, que precisa de confiabilidade. A você que precisa de um carro compacto, com proporções compactas, mas com uma entrega maravilhosa. Esse, eu acho que é o carro. Por quê? Esse foi o carro que projetou a Chevrolet rumo ao topo. É, a Chevrolet assumiu ao topo lá em 2020, 2021. E eu vou te falar que no Onix de nova geração, mas esse cara aqui foi o responsável. Foi o precursor. Onix, aqui, motores de gama 2, plataforma gama 2, motores de 1.4 litros, motores que geram 106 cavalos e 13.9 kgfm de torque. Medidas, 3,93 metros de comprimento, 2,52 metros de entre-eixos. Aqui tem uma outra medida que é bem interessante. O Onix vai te entregar 280 litros de porta-malas. Ele acaba sendo até menor que o próprio Sandero, mas com uma disposição interna nos mesmos 2,52 de entre-eixos, bem legal. Então, aqui você tem um bom espaço para cinco ocupantes. E um habitáculo para, vou falar, que motorista bem bacana. Cara, o cockpit desse carro aqui é legal. Eu gosto desse quadro que divide, também de forma analógica e digital, o contagiros analógico e o digital com o velocímetro e as demais informações ao lado. Vidros elétricos, puxador, direção hidráulica, os bancos em tecido com um excelente padrão de acabamento e uma boa ergonomia. E aqui trazemos um câmbio mecânico de cinco velocidades. O MyLink, que também tem a possibilidade de desbloqueio para você ter streaming de vídeo. O link está na descrição. Ah, Thiago, vale para qualquer marca? Vale para qualquer marca que tenha conexão com o Apple Car. Se você tem o Apple CarPlay, você pode utilizar. E o mais legal é que você pode usar em qualquer carro, a qualquer momento. É só pôr no USB. Vamos então de Onix 1.4. Este era 53. 53.990. Quer bônus? R$ 2.000. R$ 51.990. Média de 7.9. Consumo. Este aqui, 1.4 aspirado. Agora, eu vou falar de SUV. Vamos embora. Olha aí. Na tela, esta é uma configuração dupla, dupla rodada de SUV. Eu tenho um japonês de um lado e um sul-coreano do outro. Plataforma J4. Motores 2.0 litros. Motor bem legal. Ele gera 168 cavalos de potência. E este aqui, galera, ele gera 20.6 kg de torque. Thiago, os números são muito parecidos com o do Compass. São, eu vou te falar, que tem muita referência de Hyundai, uma marca global e que antes da hegemonia de Renegade Compass, tinha este cara aqui, lá no ranking do topo de vendas das famílias brasileiras que queriam um SUV médio. Esse carro estava lá, representando. Com 4,41 metros de comprimento. Com 2,64 metros de entre-eixos. Trazendo aqui rodas de 17 polegadas. No 2,25, 60 de 17. Calçado aqui nos Scorpion, nos Pirelli Scorpion verde. Este carro tem outra particularidade. Que pouco se fala, mas é muito funcional. Aqui, ó, cada eixo, disco traseiro e dianteiro, freio, está. E cada eixo da sua suspensão, ele é chamado de multilink, multibraço. É uma suspensão também independente, que copia as imperfeições do solo e não joga ela para dentro do carro. Isso é bem legal. É bem, eu diria que importante, pensando no conforto de quem está internamente aqui. Aqui, galera, uma outra coisa que é um ponto forte é a capacidade. Afinal de contas, esse já tem até uma vantagem competitiva em relação ao Compass. São 465 litros, sendo 55 litros a mais de capacidade. Iluminação incandescente. E aqui, ó, um splitter. Sabe qual é a função dele? Colocar o seu compressor. Colocar aquela geladeira. Como assim geladeira? É, tem uma campanha. Eu já pedi o produto, estou esperando chegar. Que traz uma condição especial para refrigerar o seu carro até 30 litros de capacidade. E aí você coloca suas garrafas. Você coloca o leite das crianças, você coloca o suco, você coloca, enfim, o que vai ser o seu final de semana para gelar atrás no seu porta-malas. E aí, depois, quando você chega no seu destino, é só tirar e a geladeirinha está lá, mantendo o seu case, o seu box, né? Tudo que você queria para o final de semana. Isso é bem legal. Está aí no primeiro link em descrição. Ó, destaque para vocês. Difusor de ar-condicionado duplo, cup holder duplo também, vidros elétricos também, barra no teto funcional, antena Shark, Keyless Entry Go. Então, todos os vidros elétricos, sistema de rebatimento dos retrovisores, direção também elétrica, o Stop Start presente, bancos de couro com o tecido, os bancos híbridos. Aqui a transmissão é automática com conversor de torque de seis velocidades. 71 mil quilômetros rodados, cara, é legal demais. Sete polegadas e o mais legal, eu testei esses dias no HB20 do Renatão. Valeu, Renatão. Top demais, cara. Porque aqui você já tem integração de Apple, então tão logo você também pode fazer o desbloqueio do streaming de vídeo. Você já imaginou assistir HBO Max? Já imaginou assistir Netflix? Já imaginou assistir as lutas do UFC? Que estão demais. Assistir o futebol aqui no seu carro? Você pode, é só espetar no USB, aproveitar o 70% de desconto no primeiro link em destaque para você. Aproveita essa oportunidade, CarLink, à disposição com 70% off. Bom, vamos lá. Direção elétrica, piloto automático, cruise control, os modes para você gerenciar a sua multimídia e para fazer aqui o atendimento das suas chamadas sempre à mão. Mano, é top demais. Hill descent control, controle de tração e no dedo, aqui eu tenho o stop start ignition. Lá na frente eu vou ter projetor, halógeno e a possibilidade também, quem quer, pode colocar as lâmpadas em LED que fica animal. Fica parecendo xenonzão, porém a gente sabe que o investimento é bem menor para o LED. Partiu? Vamos lá. Ah, então tudo isso, tudo isso, tudo isso vai estar aí na sua garagem G2, falando na plataforma J4, por aqui, quilometragem, eu falei de 70 mil quilômetros e consumo 6.9 quilômetros com litro. De 96.990 por 92.990. Já que eu estou falando em festival de SUV, é essa aqui, é uma possibilidade. ó, Eclipse Cross na configuração mais legal de todos os tempos, por quê? Aqui eu tenho um SUV com uma proposta dos novos motores 1.5, turbo, na mesma linha de todo mundo, né? 165 cavalos de potência, a galera geralmente trabalhando com 150, aqui 165, aqui trabalhando com 25.5 quilos de torque e aqui, meu, o maior dos números que eu acho que é o mais louco, meu, esse carro vai te entregar uma média de quase 9 quilômetros com um litro, cara, anda demais e gasta de menos. 4.4 metros de comprimento, 2.67 de entre-eixos, é, legal, né? 21 centímetros do solo, disco dianteiro e traseiro e o mesmo sistema de suspensão, calçado aqui nos Proxys, Toyo, eu gosto desse pneu. Aqui a gente vem com um vidro inteiro, inteiro, iluminando o habitáculo, isso é muito legal, ó, tá vendo? É vidro duplo, cara, top. Eu vou falar que tem mais uma coisa aqui que é dupla, viu? Você vai se surpreender. Olha que legal, este porta-mala com os porta-sacolinhas de um lado e do outro. 465 litros de capacidade, puxadorzinho traseiro, Eclipse Cross com 471 litros de capacidade, top demais. Bom, traseira integrada, difusorzão bonito, sensor, câmera de ré, antena Shark e olha o melhor, teto solar panorâmico. Pô, Thiago, panorâmico? É, olha isso aqui. Couro, emita, emula o fiber carbon, tomadinha com splitter, apoio de braço duplo e olha o teto solar, duplo. Ah, cara, que louco lá de fora. Ele é panorâmico e aqui dentro ele é duplo. Sabe o que é mais legal? Com a abertura, a abertura dos tetos. Mas como assim, mano? Olha aqui, olha que da hora. Você tem aqui, ó, a possibilidade de fazer a abertura desse e lá na frente a abertura do outro. Top, hein? Ó, airbags laterais, frontais, side, mais cortina, muito legal. Aqui também keyless entry goal, aqui também alerta de ponto cego. Aqui também banco elétrico, aqui também head-up display, muito legal, 53 mil quilômetros rodados. Olha lá, olha isso. Full LED, olha isso que ilumina. Mostrar pra vocês aqui, ó, teto aberto. Legal, né? E aqui, ó, quando eu falei no teto, é a cortina, tá, galera? Porque se ele vai sobrepor um sobre o outro, vou mostrar lá fora, não tem como abrir, as duas lâminas, tá bom? Retrovisor fotocrômico e aqui já tem Android Auto, Waze e conectividade Wi-Fi pro seu celular também. Top, top, top. Aletas da felicidade, piloto automático. Aqui, um piloto automático adaptativo, ar-condicionado duplo e um acabamento muito, mas muito, 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 muito top. Full soft touch. Cara, esse carro é simplesmente maravilhoso. A gente já fez aí um outro vídeo explicando sobre o funcionamento do head-up display, que sobe, que projeta as funções, sobre o sistema que monitora o carro ao centro da faixa, sobre o alerta de colisão, sobre o piloto automático, sobre o que você pode projetar aqui. Esse carro é muito legal. Ó, o que eu tava explicando do teto. Ele é de sobreposição dianteira para o traseiro. Eu não teria como trazer o traseiro, porque eu ia parar aqui em cima da anteninha Shark. Tá bom? Vamos lá, então? Agora falar o que interessa a você que nos assiste. Esse carro, de R$ 129,990 por R$ 127,990. Thiago, mano, eu gostei. Gostei da ideia. Hoje o plano tá da hora. É silvês bacana. Como é que eu faço? 5, 5, 4, 1, 2, 6, 0, 0. Eu deixei lá o Argo, o primeiro carro, para o final, porque esse aqui é uma oportunidade. A gente tem falado bastante da linha zero quilômetro. Agora você vai se surpreender com esse aqui, à sua disposição. Vamos lá? Para fechar o grid de hoje, o Argo a gente já sabe que vem da plataforma MP1 com o clássico Firefly 1.3. São 109 cavalos, são 13,9 quilograma força metro de torque. Esse carro é maravilhoso. E ele traz, cara, medidas de R$ 3,99. Mano, R$ 3,99 e R$ 2,52 de entre-eixos. Então, se a gente parar para pensar, que a diferença que eu tenho dele para o Cronos é só o porta-malas, porque a plataforma é a mesma, o desenvolvimento é o mesmo, o entre-eixos é o mesmo. E aqui, a altura de Renegade, 21,4 centímetros do solo. Aqui, na versão tracking, eu tenho o bodypack. Eu tenho toda a extensão do carro protegida com os spoilers, dianteiro, traseiro. Com um difusor traseiro diferente, com um sistema, olha isso aqui, que veio como herança lá do HGT, aqui no preto fosco, aqui também no fosco. Muito legal, um grafite, né? O cinza Silverstone é a cor. O grafismo do tracking, 300 litros de mala. E essa configuração traz tudo de série. sensor, câmera de ré e multimídia lá dentro. Outra coisa aqui no tracking é exclusivo, o aerofólio, teto no tom preto carbon, ou preto vulcano, aqui na Fiat Carbon, lá na Jeep. Toda a parte de vidros e retrovisor elétrica, a assinatura do tracking aqui também, a direção também elétrica, bem legal. Sistema de mídia com conectividade ao volante, para fazer e receber ligações e até para responder as mensagens de WhatsApp. Outra coisa muito legal desta multimídia é que aqui, além de ter uma batida top, temos 7 polegadas com o mesmo Uconnect que está a bordo das marcas dos produtos Jeep. Isso é bem legal. Aqui ele traz uma extensão dessa tela de 4,5 polegadas maior aqui, como autonomia, consumo instantâneo. Aqui o Trip A, o Trip B, olha aqui o consumo médio. Olha lá, na tela para vocês, 11.2. Ah, ele apagou agora aqui. Queria mostrar. Poxa, que pena. Eu acho que deu para pegar. Depois você volta e dá uma congelada. Muito legal isso. Eu acho bacana, porque aqui você pode ter conectividade, aqui você pode ter streaming de vídeo também, aqui você pode ter telefonia embarcada com chamada e conferência de mais de um telefone simultaneamente, uma qualidade no áudio absurda, os features da Uconnect que estão disponíveis, até bússola você tem aqui como colocar, os telefones que têm o apareamento, seja qual for a tua plataforma, Apple ou Android, a possibilidade de transmitir mídia para cá e rádio também. Toda essa interface, galera, deixa eu mostrar aqui, no volante, na parte traseira, na parte posterior, esse botão central, para cima e para baixo, você consegue também fazer a possibilidade de trocar, aumentar, diminuir. Aqui temos regulagem de altura, top demais e vamos agora ao melhor do dia, que é o preço desta oportunidade. Vamos lá? Na tela então, no visual aí para vocês, Argo Tracking 2021 1.3, ainda 109 cavalos, esse carro era R$ 77,9 por apenas R$ 76,990. Por que ele era? Porque lá, agora na configuração nova, também no cinza Silverstone, algumas mudanças tivemos. A roda lá não é mais de liga leve, aqui é a roda de liga de 16 polegadas, agora lá não tem mais assinatura no DRL em LED, aqui na parte inferior. Agora, lá a gente tem 107 cavalos, eles mudaram a configuração para adequação dos motores, né? Estelantes, adequação a PL7, emissões e afins. E agora, aqui você ainda tem tudo isso e os 109 cavalos e ainda mais R$ 1.000 de bônus. Você gostou? Não esquece, vai aparecer para vocês agora aí, na tela, a possibilidade do PCD, de você ver quanto custa cada modelo PCD e os carros que estão disponíveis. Pulse, Fastback, Argo e Kronos. E de todo o coração eu peço, compartilhe. Sabe por que? Tem muita gente que tem o direito à isenção e não sabe. Tem muita gente que tem o direito a comprar até carros mecânicos como o Mobi e não sabe. Então, quando você compartilha a nossa live, o nosso vídeo, outras pessoas têm acesso à informação e aí elas podem comprar o carro através do benefício fiscal, seja de IPI mais ICMS, seja só do IPI, seja do manual, seja do automático. Quando a gente compartilha a informação, o conteúdo, o vídeo, outras pessoas começam a ter acesso à informação e talvez até a melhorar a sua qualidade de vida, a sua mobilidade usando algo que é seu por direito. Então, compartilhe o vídeo e pede aí para a galera que não é inscrito a se inscrever e eu convido você. Não é inscrito ainda? Mano, se inscreve aí. O rolê é da hora. É PIC Netflix. Toda quarta-feira aqui nas Nações Unidas. A gente está aí pelo menos meia hora juntos falando sobre as possibilidades, sobre as novidades e sobre as ofertas que a Ventuno tem para você, tá bom? Então, pelo seu tempo, obrigado. Aos inscritos, bem-vindos. Aqueles que ainda não, cola com a gente que esse rolê vai ser da hora. E eu te vejo aqui na próxima quarta com mais novidades da Ventuno Nações para a sua telinha. Nações Unidas 22665 e está aparecendo aqui para vocês na tela o telefone 5541-2600. Vejo vocês quarta que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!